Fala galera seja bem-vindo ao canal James Bocaventura hoje estamos aqui na cidade de Eldorado vamos estar fazendo uma trilha aqui do Vale das Ostras devido ao horário aqui está um pouco tarde a gente vai estar mostrando para vocês aí umas três quedas aqui as três piscinas na realidade essa trilha são formada por 12 mas devido ao horário a gente vai estar fazendo só essas três e prazer o a 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 Quem não é inscrito no canal Inscreva-se Compartilhe o vídeo Até nos ajudando A fazer mais Está passando aqui E aí E aí E aí E aí E aí Meu amigo Foi pelo lado errado Está retornando aqui Tomar só um cuidado Aqui Aqui Um pouco mais na frente Que você consegue pisar Aqui Uma pedra aqui Isso aí no meio Tem uma pedra Mais para cima Comentei da porta E aí É E aqui E aí E aí E aí Geralmente Essas trilhas Galera É bom fazer Sempre olhando Dentro do chão Oro Os cobras Esqueceu para a gente Estar na floresta E aí E aí E aí E aí E aí A pontura Aqui Deixa eu ver Que aqui É uma pedra Deixa eu ver Que a água É bem clara Nascente Aqui Vai vendo aqui O acesso Aqui Uma pedra bonita A gente Ver a corda Aqui Que a gente está segurando A gente está segurando E aí 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 Olha que visão. A pedra desliza demais, tem que manter segurando nas cordas aqui porque desliza muito essas pedras. Muito mesmo. Vamos ver aqui, tem que ver a queda aqui, tem uma escada para a gente ficar descendo aqui. Vamos ver se está bem, figura essa escada aqui, a gente não tem certeza. Está meio desesperindo aqui, vou ser com muito cuidado, porque é meio perigoso, muita humildade aqui na escada, regressa as madeiras. A gente vai indo aqui. Vamos ver a altura ali, nosso amigo Caia ali. A gente vai indo para lá. A gente vai ficando aqui. A gente vai ficando aqui. Que visão bonita, né galera. Interessante aqui. Tem que ver muita nascente aqui. Tem que andar com extremo cuidado, muito molhado. tem que ver essas pedras aqui ficam deslizando demais. em que a gente esteja recicleta aqui. Vamos ver a qualcosa de conforto. Vamos Liveto de L Brain. Vamos ver aqui. 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 Seguindo embaixo. Lembrando galera aqui, não é bom estar fazendo essas trilhas sozinho, porque pode acontecer alguma coisa, escorregar, cair e acabar se machucando, e sozinho fica meio difícil de socorro. Sempre com muito cuidado, olhando bem o chão, a gente vê aqui, a gente vê a piscina, uma água transparente. Tem que abaixar, para estar passando a luz de água aqui. Vamos mostrar para vocês. Seguindo. Seguindo. Aqui já é uma das piscinas naturais que vem formada aqui a queda aqui que forma essa queda aqui já forma uma das piscinas são três estou mostrando para vocês mostrando aqui para vocês mas as quedas você vê que é bem alta vamos estar descendo para mostrar a outra piscina lá embaixo a outra queda mostrando para vocês onde forma a outra piscina a nossa trilha aqui forma-se de três trilhas três piscinas a gente tem que descer com bastante cuidado bem escorregatinho aqui a gente tem que tomar bastante cuidado aqui aqui escorrega de novo vai marcar lá está vendo que o acesso bem restrita aqui é outra piscina que vai escorrega de novo que vai escorrega de novo quando no decorrer do espirinho aqui essa é aquela queda que eu fiquei segurando na corda lá em cima vamos ver aqui bem bacana bem cozinhado aqui vai ficar um pouco difícil de chegar até ali realmente não tem como está chegando mais ali queria tentar por ali mas melhor não estar riscando aqui de cima está mostrando para vocês ali a terceira e última piscina que formam vamos encarlar no entanto para vocês vamos lá vamos lá vamos lá a terceira água bem transparente as pedras escorregam demais tem que tomar todo o cuidado possível bom e é isso aí galera vamos estar terminando o vídeo